Música Hoje vamos comentar uma questão de direito do trabalho do tema remuneração e salário. Vamos ao enunciado da questão. Carlos Manuel Pereira Nunes foi chamado pelo seu chefe, Renato de Almeida, para substituí-lo durante as suas férias. Satisfeito, Carlos aceitou o convite e, para sua surpresa, recebeu ao final do mês de substituição o salário no valor equivalente ao do seu chefe, no importe de R$ 20 mil. Pouco tempo depois, Renato teve que se ausentar do país por dois meses a fim de representar a empresa numa feira de negócios. Nessa oportunidade, convidou Carlos mais uma vez para substituí-lo, o que foi prontamente aceito. Fim dos dois meses, Carlos retornou à sua função habitual, mas o seu chefe, Renato, não mais retornou. No dia seguinte, o presidente da empresa chamou Carlos ao seu escritório e o convidou para assumir definitivamente a função de chefe, uma vez que Renato havia pedido demissão. Carlos imediatamente aceitou a oferta e, já naquele instante, iniciou sua nova atividade. Entretanto, ao final do mês, Carlos se viu surpreendido com o salário de R$ 10 mil, metade do que era pago ao chefe anterior. Inconformado, foi ao presidente reclamar, mas não foi atendido. Sentindo-se lesado no seu direito, Carlos decidiu ajuizar a ação trabalhista postulando equiparação salarial com o chefe anterior, a fim de que passasse a receber salário igual ao que Renato percebia. Com base na situação acima da escrita, é correto afirmar que Carlos Alternativa A Faz jus a equiparação salarial com Renato, uma vez que passou a exercer as mesmas tarefas e na mesma função de chefia que o seu antecessor. Alternativa B Faz jus a equiparação salarial, uma vez que, quando substituiu Renato nas suas férias e durante sua viagem a trabalho, recebeu salário igual ao seu, devendo a mesma regra ser observada na hipótese de substituição definitiva. Alternativa C Não faz jus a equiparação salarial com Renato, uma vez que a substituição definitiva não gera direito a salário igual ao do antecessor, além de ser impossível a equiparação salarial que não se relacione à situação pretérita. Alternativa D Não faz jus a equiparação, uma vez que substituiu Renato apenas eventualmente, não se caracterizando a substituição definitiva geradora do direito ao igual salário para igual tarefa. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. Carlos e Renato nunca trabalharam juntos lado a lado na empresa, havendo apenas substituição temporária e depois definitiva. O pedido de equiparação salarial, entretanto, deverá estar relacionado com alguma situação pretérita em que ambos, reclamante e paradigma, tenham trabalhado juntos ao mesmo tempo, o que não ocorreu na hipótese. Assim, descartamos a alternativa A. A alternativa B está incorreta. Resta prejudicada a equiparação salarial, uma vez que Carlos e Renato não trabalharam lado a lado como exige o Instituto. A alternativa D está incorreta. O Instituto não se efetivou por lhe faltarem requisitos essenciais. A alternativa C está correta. Não foram supridos os requisitos exigidos por lei para haver o Instituto da Equiparação Salarial. O pedido de equiparação deverá se relacionar com alguma situação pretérita em que o paragonado, Carlos, e o paradigma, Renato, trabalharam lado a lado na mesma função, o que não se deu no caso em tela. Portanto, nos preceitos da súmula 159 do TST, enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. E quando estiver vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a receber salário igual ao antecessor. Solucionada, sim, essa questão. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!